Fala galera que é esse meu canal, tudo só com vocês? Meu nome é Luiz e hoje está começando mais um vídeo Sim, Lidia, galera Hoje eu... Hoje não, na verdade amanhã eu tenho um clube pra ir Que é o clube Vila Olímpica, galera E vou até gravar um vlog, então hoje eu vou começar o vídeo Arrumando mais coisas e amanhã vai ser Maladeza, então acompanha o vídeo tudo Não se esqueça de se inscrever, deixa seu like Que tem muito vlog Vamos lá pegar a minha roupa A primeira coisa que eu tenho que fazer É apenas meu biquíni, eu já peguei Então eu tenho que experimentar ele, né, pra ver se tá servindo e tal E eu tenho que ver como Vai ficar, tá ligado? Porque tipo, eu tenho muita vergonha, então eu não sei se eu vou nadar Porque é vergonha, tipo, muita, muita mesmo E tipo, se Eu não nadar, se eu for nadar Mas tiver vergonha, eu vou perguntar se eu posso usar essa roupa aqui Vou usar essa roupa aqui Caso o povo lá deixe Se deixar, eu vou usar essa aqui mesmo Porque eu tenho vergonha, sabe? Se não deixar Vou ver se eu vou nadar Então a gente tem que preparar aqui A nossa roupa, vou mostrar meu biquíni também Ou não, não sei se é na hora de eu nadar O biquíni é tipo, esse próprio daqui é a parte de cima, ó Dessa cor aqui A parte de baixo é essa aqui, ó Essa porra é preta mesmo, sabe? Mas eu tenho que tirar tudo isso aqui, ó Tudo o material da mochila Porque é a mochila maior que eu tenho, sabe? Vou tirar tudo pra caber tudo que eu tenho que levar nela Vou tirar o material tudo Que hoje foi o último dia de aula, graças a Deus Pronto, tirei tudo aqui já Então agora é só pegar mais algumas roupas No lugar da roupa Pegar, sei lá, escova Tudo, desodorante, tudo E voltar Tô pensando ainda aqui que eu tenho que pegar Que nem eu, sei, eu tô até meio lerdo, entendeu? Mas vamos ver lá Galera, voltei aqui E tipo, ó o tanto de roupa que eu tenho que vestir só amanhã Pra ir pra escola Ó, tenho que vestir meu biquíni Que eu tenho que tipo, ir com biquíni Aí tem que ir com a roupa da escola Por cima Só que no meio disso tudo Eu vou colocar o biquíni Depois eu vou colocar essa roupa aqui, sabe? Pra mim não ter que ir no banheiro trocar E aí eu vou colocar Vai ser assim a ordem Biquíni Roupa pra Que eu tô com preguiça E por cima Isso aqui, entendeu? Então eu tenho que vestir tudo isso amanhã Ai, que preguiça Tênis eu vou com esse aqui mesmo da Capricha Normalzão mesmo Que eu não vou com Não vou com aquele ali Porque, nossa, ele faz muito barulho E eu escorrei e tudo mais Mano, eu tenho que pegar alguma coisa aqui também Tá ligado? Eu vou levar meu gel Porque tipo, né Eu vou molhar o cabelo Então eu vou levar o gel Pra meu cabelo ficar em pé Em pé não Em lugar, né? Vou levar meu desodorante Levar um cremezinho, né Escova Eu já coloquei lá dentro Que essa aqui é a outra escova que eu tenho E vou levar um perfumezinho Perfume aqui que eu vou levar Esse aqui Tipo, não tá com marca Mas ele é gostoso O cheiro é bom Não tá com marca Porque tipo, eu peguei de um vidro e coloquei nesse aqui Porque o outro era vidro mesmo Esse aqui é plástico Então vamos pegar esse bagulho aqui Pronto, galera Eu vou levar o desodorante, né Mano Porque não pode ficar fedendo Eu gosto Porque meu cabelo ficar em pé Um perfumezinho E um creme Pra não desidratar, né Vou botar tudo isso aqui A toalha e tudo mais Tudo aqui Aqui dentro E já volto Aí, ó Coloquei tudo Só que eu tô esquecendo de uma coisa Achei, tá aqui, ó Tá vazio Vou pegar outro Vem curar, né Esse aqui tá cheio Então vai ser isso aqui mesmo 50 FPS Então vai ser isso aqui mesmo Isso aqui, caso derrame Eu vou colocar aqui do lado também Junto com o meu cremezinho bolado Guys, eu vou pegar duas sacolas também Uma pra colocar a roupa molhada Pra colocar meu tênis Pra não sujar minha roupa, né Mas sei das duas sacolas mesmo Porque eu não sei dobrar isso daqui, não Preguiça, na verdade Mas eu sei Gente, como eu tô com medo De esquecer De colocar esse chinelo na bolsa Vou pegar outro chinelo E colocar esse aqui na sacola E colocar na bolsa de uma vez Pra não esquecer Guardar estendos aqui Fala, galera Que acha que o meu canal suave, mano? Tipo Nós tá aqui E tá, tipo Com muita gente, ó Com muita gente mesmo Tá um calor Agora já é 1h40, velho Vou entrar na piscina agora Tipo, já entrei Por isso meu cabelo todo ferrado É isso, mano Aí, tipo, mano Vou superar só a Ana Júlia E já vou entrar Pode falar Acompanha aí Um pouco da gravação I don't really care if you cry I don't really shouldn't have a lie Should've saw the way she looked me at my eyes She said, baby, I am not afraid to die Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge Phantom that's all red Inside all white Like something you'd rather slip I just want that hair My brain lay, I'm there A brain lay